A informação de agora envolve a educação também, principalmente quem trabalha na área. Após muitas tentativas de acordo, o prefeito Doutor Pessoa definiu hoje que o partido... Na realidade não é educação ainda, educação vai aparecer já já. A gente vai falar sobre política, porque o prefeito Doutor Pessoa, ele definiu o partido pelo qual ele deve concorrer à reeleição. O ato de filiação do prefeito ao PRD, que foi a sigla escolhida, aconteceu na manhã de hoje. Ficha assinada, Doutor Pessoa vai disputar a reeleição pelo PRD, o Partido da Renovação Democrática, e assume também a vice-presidência estadual da sigla. Um partido que tem uma pujança nacional, os senadores, deputados federais, um partido que tem em minha cara, mas quando chegou aqui, organizado pelo Marquinho Costa, vereador, o Bruno Vilarino, vereador, também me convidaram. A segunda atitude foi me convidar para o partido. Então, o partido que tem uma característica humanística, tem uma característica para manter a legalidade da república, da democracia, eu não poderia ir para outro caminho, a não ser por este caminho democrático, republicano, e abraçado por todos que estão no partido. O prefeito Doutor Pessoa se desfiliou do Partido Republicanos, onde por muitos meses acreditou conseguir viabilizar a sua pré-candidatura, mas acabou perdendo espaço para o deputado Jeovar Alencar, que assumiu também a presidência do Diretório Municipal da sigla. Apesar disso, ele afirma que não guarda mágoas do presidente nacional dos republicanos, Marcos Pereira. Eu vivo sem ódio, eu espero que ele também não tenha que dizer que é evangélico, que eu não tenho mágoa de ninguém. Para o presidente estadual do PRD, o vereador Bruno Vilarinho, Doutor Pessoa chega para fortalecer as estratégias eleitorais. A gente fica muito feliz hoje com a filiação do prefeito, é um passo mais importante para a construção do PRD na cidade de Teresina e também no estado do Piauí. Nós estamos filiando, diga-se de passagem, o prefeito da maior cidade do estado, que é a capital Teresina. Isso nos orgulha muito e se engrandece muito o partido. O nosso intuito agora aumenta mais, a gente fica com um intuito maior ainda de fazer uma bancada ainda bem robusta de vereadores. A chapa agora melhora muito com a vinda do prefeito, novos nomes irão compor com o partido amanhã, nomes de peso, e a gente irá buscar uma meta de atingir seis vereadores na cidade de Teresina. O PRD tem sido muito procurado por lideranças que buscam compor a chapa de vereadores, mas o presidente municipal, Marquinhos Costa, garante que para isso existem critérios. Durante esse período de filiações, a gente tem que conversar, dialogar com todos os pré-candidatos. Não existe veto. Existe um grupo que inicialmente se formou, esse grupo vem sendo ampliado e todo mundo participa dessas decisões. Alguns critérios foram colocados lá atrás para o fortalecimento e a equidade da chapa. O que a gente busca é uma chapa forte e um de todos sintam que possam disputar essas vagas. Pois é, o prefeito tinha até o dia 6 de abril para tomar a decisão, ou seja, não faltava muito tempo, e acabou optando pelo PRD. Agora a gente vai acompanhar os desdobramentos disso, a formação da chapa proporcional e quem vai ser o vice de doutor Pessoa que está aí tentando a sua reeleição.